Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito Agora o peste inteiro, só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até combino como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito E agora o peste inteiro, só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Ah, ensaio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí, não sei o que eu faço Eu quero mais, eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito Agora o peste inteiro, só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que você guarda segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Ah, 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 ah Tá tara 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 Tatara tara 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 Ta tara 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 Ta tara tara Uh, 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 uh Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na gelateira Você me deu um gelo, e ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, nada bem Se você tá bem, tem, sei Se você tá mal, não tem ninguém, não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quente, você e eu colagem Aí sim, dá água na boca Veste moletom e toca, me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo, e ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio, quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora, eu sinto abandono E fico carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quente, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca Feche moletom e toca, me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Seu pé esquenta o meu Você me deu um gelo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu quero que ia dar um Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Sacarema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ria Mesmo levando um beijo dele não desistia Era meu irmão Apegado nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da rira Outro chama de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Mapeei a dedo tuas sadas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída Me rendi a tua alma nua, vem cá O gelo teu olhar Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Então vem cá Que nós até cá escreveu Parece que nos conheceu Mel e mil e girassóis Nas suas ruas entrelinhas Que te entregam Escreveu Parece que nos conheceu Parece que nos conheceu Fica Fica Me queira Me queira E queira Fica 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 Faz o que quiser de mim Contanto que não falte tempo Nunca me amar Nunca me amar Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril O seu colo é o meu abril O seu colo é o meu abril O seu colo é o meu abril Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força E num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça Tire pra frente e volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Se eu sem mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé Eu quero partilhar Amém Me ofreca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto